Começando mais um vídeo aqui Ai, não me pergunte que dia é hoje Porque eu já nem sei mais Só tô vivendo Mas hoje é dia de Pupi de Olé e X E eu não sei se a gente vai Porque acho que em mau tempo As outras duas são a preguiça e pessoa Então eu não sei se a gente vai Mas de qualquer maneira Estamos, eu estou indo tomar café da manhã Agora as outras estão lá dormindo Não vou ficar esperando não Não vou ficar esperando não Finalmente a Flavitinha colocou o cropped E reagiu Mas ela reagiu Em nome de Jesus Oi gente, por que ficava dentro da cabine O dia inteiro, não aceito isso não Paga pra ficar toda dormindo Eu não faço em casa, eu não pago Mas ainda não, a Flavitinha já vai tomar um cafezinho dela rápido Pra gente poder ir pra Punta do Leste A gente não vai ficar lá, tipo Muito tempo É realmente um cadiquinho Só pra gente dar um mergulho na praia Pronto, vai se conhecer Cidade não Até que a gente a conhece, né? É, não é a nossa primeira vida lá Então Já pegamos aqui a lancha, né? Pra poder ir pra terra Não Não? Não, tudo bem É Pequeninha não veio Estamos aqui, olha Punta do Leste tá aqui Né? Tudo aqui é Punta do Leste A gente já tá na lancha aí esperando pra poder ir pra terra vir Porque aqui não tem ônibus Aqui não tem como caminhar Aqui só de barco Ele para aqui Isso Olha o navio aqui Ele saiu aqui Meu Deus Nossa Aqui Tá mostrando Aí vai até Isso Isso Entendi Agora eu entendi E Espero que saia logo Porque eu já tô me bronzeando aqui, né? Pelo amor de Deus E Eu tô partilhando aqui já Pra bronzear já aqui Chegamos em Punta Chegamos Um calor do café, tá? Mas vai ser até bom porque eu vou cumprir o meu objetivo Que é dar um mergulho em águas uruguaias É o Rio de la Plata Correto? Hihi Então Já estamos aqui Vamos tocar o pézinho na areia Agora eu vou tirar o meu sapato Não quero Depois, sabe? Tirem no ver todo É, vamos ver se eu vou queimar Quentinho Olha, já estamos aqui No meio da lancha Ai, tá quente demais Mas tiramos o Ui, tá muito quente Tô de ir lá com a chinela Vai Ah não, tá tranquilo Tá tranquilo, Flávia Tá Ai, tá quente Eu falei Ai 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 No meio da lancha A gente tira No meio do caminho da lancha Nós tiramos a blusa Eu tirei do caso É Porque Eu já tava começando Eu falei com vocês Já ia começar a queimar Pegar o bronze Então vou mostrar pra vocês Um pouquinho da praia agora Agora É desse pier aqui, olha Ali que a lancha deixa a gente A gente caminha por esse pier Até chegar aqui Bora agora Dar o nosso tibum Pra depois a gente voltar pro navio almoçar Porque eu vim aqui só pra ir Só pra dar um mergulho Flávia O que você tá fazendo? Pra quê? Ela não gosta não Nosso navio é aquele lá Longinho lá Ela tá gelada Não, então é que tá um som Alô machucando a nossa cabeça Mas Pra entrar tá gelada Tá muito gelada Tá bom, vai Vai ter um tempo Ai Tá reforço Nossa, não, olha Quando eu me inscreve e lembra Ela ainda vai É por isso que eu continuo gravando Ai, que outra grande Que pequena, mas grande Coragem, eu tive coragem Vai, indo de uma vez Tira logo a capa Vitinha, aspeta-me Já estamos voltando O tempo tá Querendo virar, né Ai, meu cabelo tá mais ou menos Bosta O tempo tá querendo virar E a gente não quer Arriscar É, arriscar Então a gente tá voltando logo Tênia tá esperando a gente Lá no navio Pra poder almoçar Precisa É Porque se você vai entrar Ou sair Você precisa mostrar o cartão Se você faz o Cruzeiro e a MSC Você precisa ter o seu cartão Sempre Sempre com você Eu tenho que ter uma gavinha De conta com a cordinha Pra deixar apimorado Cordinha, pulseirinha É, pulseirinha também A gente viu Tem que estar sempre com o cartão Nossa, acabamos de ver Ima aqui Dois por dez reais Se eu tiver Tipo, se eu tivesse comprado Da Argentina Né Porque agora eu não vou dar onda Não vou com a prendura Vai ou sair da Argentina Tem Lógica Mas eu já comprei O ininho também Do navio Ah, dá Já comprei o chapéu Qual é o chapéu? Pode ser É Já comprei Imazinho do Do Cruzeiro Que aí já vale por tudo Né Pela viagem Inteira em si Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui A gente tá no Pia Já pra poder pegar a barca Pra poder voltar Ó, estamos aqui E o Pia fica aqui A Flavitinha Fica aqui E vamos lá Pegar o barca Pra poder voltar Almoçar Seu cabelo tá lindo Oi, tudo bem Passa o longo Segurando Gente, do navio Temos uma lancha Muito lancha mesmo Assim, bem estilo lancha Muito estilo Não grave nem comer tudo Assim, nem pra mim Já tirou Já, velho, peraí É barato A raiz é melhor Um lancha bem diferente É, um dia Esse tipo É caramba É Um Bicho Voltamos Já estamos aqui De novo Oi, banhozinho Agora encontraram a Kenia De novo Eu vou lá Eu vou lá É, sempre tava perdidinha É, mas aqui a gente A gente tá pro lado errado Tô lá Olha isso Gente Olha o que acontece Em 81 Aqui vai começar a subir É A gente tá aqui no mil Ó, em 89 A gente tem que ligar no 1129 A gente vai pegar A gente tá no lado oposto Ah, achamos até rápido Kenia, eu não tô aqui Já com a outra roupa Prontas A casa da Kenia Demonstruável Ah, acho que tá Existe Ai, meu Deus Eu tô achando que as pessoas não falam E já sabem Gente, a minha mãe deixou um bilhetinho escrito Que vai Que se não tivesse no quarto Estaria lá no deck 8 Na mesa externa Ela deixou um bilhetinho Porque aqui É muito difícil Você se encontrar Gente Vocês tão vendo aí Como que a gente se perde Aqui dentro, né Então se a gente se separar A gente vai conseguir Se comunicar com Porque a gente tá sem internet Aqui dentro Então vai ser bem difícil Se comunicar Aí Por isso que a gente tem que fazer assim Ou sair todo mundo junto Ou marcar um ponto de encontro Igual a Kenia Assim Vamos encontrá-la Depois da volta E praticamente Todo mundo ali Lá está a Kenia Olha Olha Ela tá Aqui no Queime Da lancha Com certeza Ela tá ali Olha lá Viu? 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 Meu Deus Tá com cara de amassada ainda Que horas que você foi doer? Tá bonitinho e sai do quarto Não Pelo contrário É Eu arrumei minha mala Dei uma adiantada na mala Aí Cheguei aqui Acho que era 10 minutos E tava fechado Aí deu uma voltinha Aí tomei café Medi 10 E almocei Medi 40 Meu nome é Kenia, né A gente demorou Porque Demorou pra nós É Nossa Demora muito Pra ir E almocei Chama até o 30 Mas quando a gente desceu Nós caramos o 34 Chama até o 30 Para o teatro É Não pra ir Aí nós pegamos a senha 34 E tava chamando 26 E fora que dentro da lancha Também é um belo do tempo Quase 40 minutos Esperando pra ir Aqui tá cheio De nossos escritórios Olha Forte Agora são que horas? Três e meia da tarde Estamos indo Tomar o nosso primeiro café da tarde E a Alexia tava o que? Dormindo E a gente vai comer agora Você vai comer frutinha, Karine? Como sempre? E eu vou de pizza Como sempre pra gente Já estamos aqui A Karine não espera não Desesperada pra comer Aqui o nosso almoço Round 2 Almoço? Almoço Barca até da tarde É um feijãozinho Olha Feijão só É tipo fava Igual ela falou E pegamos mais alguns docinhos também Tô numa mistureba doida aqui Olha Peguei um pouquinho de carne Com batata cozida E pizza também Bora misturar tudo No estômago já vai misturar mesmo, né? Então A Karine já tá aqui pensando O que ela vai comprar agora? Ai gente, vem pra ver Cadê? A que eu gostei na... A bolsa? É Do outro lado Aqui no cruzeiro, gente No navio tem muita coisa de marca Aqui essa aqui Tudo em dólar, obviamente Só que preta Calvin Klein É pequenininha Gostou dessa bolsa aqui Só que eu vi dela preta Eu gostei dessa daqui, olha É lindinha Muito linda É, eu também Prefiri uma marca mais Uma marca melhor Essa aqui também é a melhor Essa aqui Essa é super Essa é Tommy, né? Olha a alça dessa aqui Tudo Nossa, do jeito Do jeito que eu não fizesse Lindo Linda ela É, você compra aí O povo acha que você tá com uma pirata, né? Nem é É, porque tá no lugar de pão Quase duas horas depois Quase duas horas depois Voltamos É, era três e meia Agora são cinco Dá mais Voltamos no quarto pensando que a Fábio estava o quê? Desesperada Desesperada Nos procurando pelo cruzeiro Olha aquilo Como se nada tivesse acontecido Gente Então larga-se Desde que você vai na barriga Desde que você vai na barriga Desde que você vai na barriga Meu amor de Deus E aí a gente vai fazer o quê, Kenya? Vai fazer o quê? Comer Já troquei de roupa Eu já mostrei esse look Eu não me lembro Se eu já mostrei esse look Nesse vídeo Mas aí agora estamos indo Tomar café de novo Pizza com refrigerante Vai ser Batatinha Ai, eu falei o quê? É lanchar É café da tarde É, é lanchar E a Flávia A gente obrigou Ela sai da cama, olha Tá ali com óculos Pra esconder todo o sono Que ela tá sentindo Ai, vamos comer Que coisa que a gente faz Nesse navio A gente anda, come Come e anda Né, querido? Sim E a gente tem altos papos Olhando o mar Que isso tem que Eu não gravo tudo pra vocês Ai, gente Nossa, a gente Eu amo Eu almoço Em frente ao mar Eu janto Sempre ao mar Eu tomo café Em frente ao mar Eu medito Em frente ao mar Ai, amo Ela quer viver Em frente ao mar Engraçada que eu sou É, como eu tô falando Eu tô hidrofobia Estranho Isso que é mais estranho Bem esquisito Bem esquisito Tem hidrofobia e Ó Agora a gente aperta aqui Como sempre Tem que ser Tem que ser E lá Que existe É dois É três Aí vem a escada A Flávia A cara da Flávia A cara da Flávia Só porque o chão aqui é transparente Oi Deixa eu te barcar Oi Eu mostrei Chão Mostrei Ó, que transparente Aí aquela parte ali Dá pra ver o mar Porque no vídeo Não mostra tanto Mas Dá pra ver o mar E a Flávia fica morrendo de medo Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E também me acompanhar lá no Instagram Tchau Até o próximo vídeo